Vai cair na onde? Vai cair na onde? Vai cair na onde? Vai cair na onde? Vai cair na arma vermelha aqui na direita dela Mano, esses caras estão muito altos aí Dá pra cair em baixo Vai cair na arma vermelha, tropa Vou cair na MP aqui Caralho! Não, não caíram não! Caiu um comigo! Deitei um Cara em cima, cara em cima! Vem, vem, Rache Três, tá todo mundo aí Vai comigo, cara Calma, calma! Só finalizar esse piloto aqui Senão vai levantar de estiva Deitei um aqui O outro tá um tiro também Deitei mais um, deitei mais um Tô finalizando Matei, matei, matei Toma aqui Virou direto? Aham Aí só acabou Outro quatro que já foram Matei dois, tu matou dois? Pula da puta Tô no pezinho, Rache Na hora que tu veio aqui Aqui na caixa, Rache Ué desse, esse cara tá fudido Vem, 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 Rache Embaixo, um tiro Putei Calma, tem mais dois Outro vindo de bocão Um tiro, Rache Ah, tem outro aqui Boa! Matou outro, matou outro Só mais tu, Cria Não dá Caralho Pula! Era um cara aqui Boa, amassou Eu tava sem vida nenhuma, porra Por isso que eu não tava aqui Ué, mas eu pulei mesmo assim, filho Sem vida também Não, eu vim junto Vou clicar Vou clicar Aí, patrão Ok É isso, amassou Ó, tem um casa branca, hein, rapaziada Eu tava aqui em cima dele Cadê? Eu quero, hein? Deixa eu ir lá Resolver o problema dele Qual o problema, gru? Lá em cima? Ele tá com problema de agressividade Ele tá achando que ele é o rei do jogo Então tá bom Vou lá resolver pra tu Posso ir lá? Pô, pode ir lá Eu botei a canelinha aí Poupa, filho, meu coco Ah, eu vim do meu parceiro, não Corri pro outro lado, senhor Alcente Nem vem, não Deixa que eu volar pra tu Deixa que eu volar pra tu Pô, mas tem que ver se ele ainda tá aí, né? Que esse tempo todo Vem se vai dar uma canelinha seca aqui em mim Sem canelinha Sem canelinha Ó, tá só aqui em cima Eu subo de bocão ainda Não tem, não tem canelinha Caralho, já meteu o pé Não, foi embora muito, viado Vazou Aí, né? Foda É aquele cara que bate e corre, viu? Ô, Nobru, você falou que o cara tava com um tiro? O cara da frente? Hum... Aí, ó Aham Não, pô Porque o chat tá rindo pra porra aqui, viado Já é o segundo erro do Nobru hoje Humilhei o pé do cara Dei só tiro no pé, viado Aí, ó Alguém usou Tatsui ou Nobru? Não usei, não Mano, usaram o Tatsui aí do meu lado Tá bugando essa porra, viado Tô escutando também toda hora Tá delirando, mano A gente tá delirando já, porra Não é, não, viado O barulho é alto Tá com... Que segundo erro, meu, gorila? Desgraçado Ixi Ah Fala aí, que segundo erro Na minha frente, Nobru Na minha frente, Nobru Na minha frente, Nobru Ah, te fuder, gorila Eu falo tá um tiro Imaginando que pelo menos a tropa vai dar capa, né? Deitei outro, deitei outro Não, eu esqueço que é ruim Eu esqueço que é ruim Não dar capa é foda No barulho aqui, ô Nobru Nobru, sempre tá certo Tô vendo, tô vendo Tem cara correndo aqui na minha frente hoje Caralho Sempre, senhor Ele não tá certo, então, dessa vez Mano, mas é foda Não dá pra nem discutir, senhor Não dá pra nem discutir, velho Não dá pra nem discutir, velho É Perguntei onde... Ô, Gui Perguntei onde ele já jogou Pra ver se ele sabe, gente Voa, voa, voa Aqui, ô Já jogou aonde, Nobru Já jogou aonde? Meu Deus, velho Fala no meu banheiro Você jogou? Aí, deu pra maluco na onde, Serau Deixa a boa falar sozinho, velho Vai ficar doente Aí, tá vendo aí, Serau É foda, viado Ele sabe, tu viu A consciência pesa Ô, tomatei comigo Socorro Squad OBS comigo Saiu um pra cada Vai falar que eu já vim pra cá Na antena aí, na antena aí, na antena, na antena Tomei, tomei, tomei Ih, muito difícil, cara Na antena e tem tiro de ar Não peguei Ai, 1994 .'" Tem, né, tem no mille Tem, temյ when. Tem, tem, tem é muito feito ela derruba e é uma coisa que saiu correndo que ia salvar os amigos cara que sempre comprei aí comprei aí onde é que tá atrás vou buscar para gente aqui na volta do pulo e bota é muito caro para diminuir o que é o que é o que não deixa ele salvar para a gente matar mais é o último que falta deles se tu tá vendo será o chano sanguinário maluco por uma aqui eu vou achar esse cara não vai atirar alguém vai matar ele deve estar em cima da casa ele aqui é esse banho de indim e aí tá aí tá aí tá aí tá aí e aí o último não não é o último não comprei outro aí ó vixi do lado do filme da pontinha da pontinha um squad um squad completo um torre um pedra e um ponte porque eu da ponte tomei tomei da ponte correlando joga aí viado cara tá roxando em mim aqui viado três cara roxando em mim tem outro outro squad viado mesmo squad ver o parado tchau onde pode colocar aqui ó ponte deve ter saído Um pra caceta Ah, forra Tem moeda pra caça não? Tem um do centro só Tem cara comigo, tem cara comigo Deitei um Boa Não peguei não Nem cheguei lá Passaram Vê se tem um dos loot Os caras lootando aí Quem pegou mais caras nível 3 Ah, avisei que tinha Deve ter sido doido Já tava Tá de parafar o que, moleque? Essas caras na tua mão aí, ó Tá com a mesma skin que eu ainda Não, pode falar que não pegou Esse cara me entregando, viado Cara, cara desgraçado Oh, tomei jump Do morro, do morro, do morro Que porra o pessoal? Comigo Ele é da... Hum... É a agulha, parece que você perdeu a minha arma Será o cara no meio de um squad, irmão Estrucidado Pelos inimigos É, squadzinho mesmo aqui comigo Número 2 quem é? Tem dinheiro aí? Eu, eu... É o Rush, quem é o cara aqui? Tomei tiro pra porra Tá tudo no morro me marcando Tá vendo? Tá vendo? Morro o quê? De bingolão? Tô de coletinho em dois Morro da onde, Rush? Tão na ponte, embaixo da ponte Dois em cima e dois embaixo Vou ajudar vocês aqui, calma aí Vou trazer o gorila também Boa, boa, boa Vou avançar, vou avançar Embaixo da ponte Eu vim embaixo da ponte agora O de cima eu já matei Muito gelo aqui Tem muito em cima da ponte ainda Boa, boa Já vou cair lá na ponte Puto bolado Dois, dois, dois em cima da ponte Dois em cima da ponte Me marcando Caralho, chat Cagão da porra Tem um, tá voando Tem cara bigola Tem cara bigola também Tem um, tem um outro voa Ficou só um pra trás, eu acho Aqui comigo Aqui comigo Tá focando Tomando um tiro costa Tomando um tiro costa Tá muito medo, voa O outro voa, tá? O outro voa, tá? O outro voa Covarde, mano Vou pegar Dois, dois alps Peguei, peguei, peguei Vem aqui, nesse loot ele dá árvore 180 bal bal aqui pra tu, bolida Aonde? Vou loot aqui Voei atrás do cara Muito gelo aqui Ave Maria de Deus Morri Me tirou na onda, rush Me tirou na onda, rush Ui, ui Comeu, comeu, comeu Vim aqui ajudar meu amigo, hein Me tirou em um rush Um tirou, pensa mal Aí ó, olha pro gelo, olha pro gelo Só a direita, só a direita Meu Deus, jogando rush, beado Vem lá, vou matar, vou matar Matei um Matei um, matei um Matei um, matei um Ficou um vivo Tem um Caramba Chegando mais Chegando mais Chegando mais Chegando mais Chegando mais Chegando mais Matei, matei Chegou mais Chegou mais Tem Tem Salve ele que não tem estilo Levantei Não, ele tá ajudando a gente Relaxa, só tem 11 vivos. 11 vivos, hein? Desse lado aí tem, Serol. Desse lado aí tem, meu amor. Cara, lá no morro, velho. Do outro lado. Agora, pô. Bom, bom, bom. Tem um cara aqui na minha reta, velho. Ia meter, pô. Cuida sai. Cara, dá pra comprar outra caça ou vou comprar a última? Boa, boa, boa. Tá no morro aí, morro em casa verde. Já tá lá de pouquinho já, velho. Vai tomar outro tiro, velho. Sobrando meu gelo e tudo. Os caras, assim, ganhando muito, velho. Skyler vai tomar no cu, velho. Dá cove, dá cove, dá cove. Meu Deus, tô tomando muito, tô tomando muito. Tomei um. Vai salvar. Vai salvar. Vai na calma. É um de vida, velho. Vai salvar. Fiz ele recuar. Fiz ele recuar. Fiz ele recuar. Ficou muito certo, não. Ficar aqui. Não, tomei. Tomei um pouco, não. Calma. Ah, caí pra granada. Toma aqui. Ai, o cara tá um tiro, velho. Tem um que ser all. Tem um que ser all. Tá healando, tá healando. Ah, não. Um tiro um aí, gorila. Gorila, tá indo solo. Tá indo solo, gorila. Não, não. Ajuda o gorila, ajuda o gorila. Ajuda o gorila. Um tiro o outro, velho. Um tiro, velho. Só tu consegue comprar o gorila na lojinha da direita. Beleza. Lojinha roxa da direita? É, lojinha roxa. A dele não abre. Já vai. Tem cara na minha frente, velho. Ó, vai. Só salva, gorila. Ó, vai. Só salva, gorila. Morri, velho. Comprar nós três. Comprar nós três. Tem cara aí. Tem cara aí. Só joga na maciado, que o cara tava focando em mim. Vida não afundar aqui, fio. Onde eu morri. Eles tão lá em cima no teu último. É só pegar minha AWP e de volta. Ah, no canteiro. Tem cara aí, tem prazer de um maluco lá. Eles tão em vocês. Deitei um. Deitei dois. Tem mais um comigo. Tem mais um comigo. Vai querer salvar. Tá um de vida. Deitei. Não, não. Deitei não. Só na lata. Tá se salvando, tá se salvando. Tá se salvando aí, ó. Dois capa. Dois capa. Um. Acabou-se. Good, good, good. Essa partida aqui acabou rápido. É muito pouco cara vivo.